Muito especial. Então eu penso que vocês prestem bastante atenção e divirtam-se. Então vamos começar. Vamos ver as... Uh! Olá! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Pensei que você ia me responder. Olha só, deixa eu contar um negocinho pra vocês. Tem uma formiguinha por aqui que ela é muito preguiçosa. Acreditam nisso? Acreditam que ela é preguiçosa? Sim! E ela realmente é. E sabe o que eu vou fazer? Vou ensinar a ela a importância de trabalhar. Por isso eu vou pegar essas folhas aqui. Vou espalhar. Espalhar bastante. E ela vai ter que catar isso tudo. É! Sabe por quê? Porque o inferno está chegando. E a gente precisa de comida. E pra ter comida tem que fazer o quê? Trabalhar! Exatamente! É isso que ela vai ter que fazer. Vai trabalhar bastante! Uh! Isso não vai acabar bem. Bom, vamos começar a nossa história. Havia uma cigarra que vivia saltitando e cantando pela floresta. Olha, essas cigarras não se preocupavam com o futuro. Passavam o dia inteiro ensaiando suas músicas ao pé de um formigueiro. Bom dia, pessoal! Bom dia! Eu estou fazendo um show maravilhoso e eu preciso ensaiar. Vocês me ajudam? Sim! Então vamos fazer um exercício de voz comigo? Sim! Vamos lá? Todo mundo assim. Eu vou falar que vocês repetem, tá bom? Assim, ó. Lá, 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 lá. Mais uma vez. Lá, 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 lá. Mais uma vez. Lá, 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 lá. Isso. Agora eu vou fazer um exercício com a boca assim, ó. É, cuidado, gente Sem babar em mim, mais uma vez Isso O pessoal sentindo aquela chuva na nuca É, tem ninguém molhado aí não, né? Ninguém babou em ninguém não, né? Então tá bom Eu vou cantar uma música Eu quero que vocês cantem comigo, tá? Vai cantar? Sim Vamos lá Esclavos de Jó Jogaram caixancar Tira a porta Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue, zigue, zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue, zigue, zá Mais alto Esclavos de Jó Jogaram caixancar Tira a porta Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue, zigue, zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue, zigue, zá Olha E ali ensaiando ao pé de um formigueiro Nada mais comum Do que haver por ali Uma formiguinha Que só pensava em trabalhar Trabalhar E trabalhar Vê o pintinho amarelinho Carreca na minha mão Na minha mão Quando quer comer pintinho Com seus pezinhos Ele se escala ao chão Ele bate as asas Ele faz pintinho Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ah, dona Cigarra Eu adoro essas músicas Muito obrigado, formiguinha Mas o que você está fazendo? Eu estou trabalhando, dona formiga Dona Cigarra Olha só, estou até confundindo Estou cansado Você está muito cansada, formiga Eu sou Olha só Nós, formigas Não temos muito tempo para diversão Nós precisamos trabalhar Para ter o que comer no inverno Ai, mas o inverno está muito longe, dona formiga Vamos cantar comigo? Está no verão, verão Tem que ir para cantar e se divertir, não é? Sim Então vamos lá A dona aranha subiu pela parede Vê a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já foi surgido E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe Mas nunca está contente Nossa, essas músicas são realmente muito boas É? É, mas olha, eu preciso continuar o meu trabalho Não, só mais uma musiquinha Vamos lá O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora na lagoa Não lava o pé Porque não quer mais que chulé Olha, olha, olha Dona Cigarra, agora de verdade Eu sei que cantar é muito legal E dançar também é muito divertido Mas eu preciso continuar o trabalho Então tá bom Durante todo o verão A cigarra continuou se divertindo Juntando E quando tinha fome Era só pegar uma das folhas E comer A formiguinha trabalhando, trabalhando, trabalhando Passava por ali carregando uma pesada folha Ei, formiguinha Oi, Dona Cigarra O que você está fazendo aí? Eu estou trabalhando, Dona Cigarra De novo, Dona Formiga? Mas o verão está aqui, ó Chegando pra gente Gente, o inverno está longe Você está trabalhando por quê? Olha É que eu fiz o giro da comida, Dona Cigarra Não, vamos cantar comigo, vem Vai Bom dia O sol já nasce lá na fazendinha Acorda onde tem minha vaquinha Que já cocô e podam na galinha Bom dia O sol já nasce lá na fazendinha Acorda onde tem minha vaquinha Que já cocô e podam na galinha Olha, olha, isso está muito divertido Mas eu preciso continuar de verdade, tá bom? Bom, não vou comer Mas certo dia, a chefe das formigas resolveu ajudar Formiguinha Ai, quem está me chamando? Ô, formiguinha Sou eu Hoje eu vim te ajudar Ah, vai, Dona Formiga Vou te ajudar a trabalhar Vamos lá Vamos baixando Pra cá da folha Vai, ó Pega aquela galinha Aquela lá atrás, Lá Isso Aí, essa daí O seu pé O seu pé tem uma Isso Aqui, ó Tem um piquitito aqui Isso Agora eu vou ajudar Ah, vai, Dona Formiga Olha aqui Toma Carrega Vai, vai, vai Ai, eu adoro ajudar A formiguinha Corta a folha E carrega Quando uma deixa A outra pega Veja só Que mistério curioso Uma formiguinha Ensinando Preguiçoso Você ouviu, Dona Formiga? O que é? É a cigarra cantora Ela vai fazer um show Lá na É, calada Trabalho Continuindo a trabalhar É eu, hein E pra isso te atentou Numa coisa Deixe de besteira Porque você precisa trabalhar Pra juntar comida Porque o inverno Está chegando Vamos, trabalhe Mas essa música Trabalhe A cigarrinha Incomoda Muita gente A cigarrinha Incomoda 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 Muito mais As formigas ali Se preparando Pra o inverno A cigarra Cantando Dançando Se divertindo Até Cansar E foi exatamente isso que aconteceu A cigarra já cansada De tanto se divertir Resolveu tirar o melo De um cochilo Cansar Cansar Cansa, né Gente Cantar Cansa, né Tem alguém cansado aí? Não Não? Tá cansado? Acordou cedo, né Eu vou dar um cochilinho Porque eu tô muito cansada Eu também Acordo cedo Todo dia A formiguinha A formiguinha Corta a folha E carrega Ai, gente Olha Essa formiga Ela pensa Que é afinada Ainda Eu a deixa A outra pega A formiguinha A formiguinha Corta a folha E carrega A outra pega Ai, gostaram da minha musiquinha? Não Não? Ah, é? Não gostaram, não? Então eu vou cantar mais A formiguinha Corta a folha E carrega O que é afinada A outra pega Vamos ensinar pra ela Como é que canta? Sim Vocês me ajudam? Sim Bem alto Bem alto Vamos lá Baby 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 E você Volte ao trabalho Não tem ideia Para essas músicas Que só atrapalham O bom tempo Finalmente passou O inverno chegou Com as chuvas O frio Os outros animais Da floresta Arrepiados Passavam o dia Em suas tomas Mas assim dá Você tem um lugar Pra ficar Pra dormir Com fome E mancando Chegou ao pé E eu não tenho uma casa Pra morar E eu tô morrendo De fome Alguém tem alguma comidinha aí? Um pudim Um chisturdo Eu tô morrendo de fome Gente Depois eu pego Por você Tá? O que vocês acham Que eu devo fazer? Comer Mas aonde eu vou comer? Eu te ajudo Comer É o que? Você acha que eu pedi É formiga Ela vai me dar? Sim Uma ideia Vou lá então Formiguinha A sopa tá pronta Ai sopa Eu tô morrendo de fome Você tá com fome também? Olha isso Tá com uma cara ótima Agora Eu coloquei Valeu Oi dona cigarra O que você precisa? Oi dona formiga Eu estou morrendo de fome De frio Será que a senhora Não tem um casaco Pra me emprestar? Ou então um prato de comida? Não 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 O que você fez Durante o bom tempo Que não arrumou uma casa E não juntou comida? Eu estava cantando Dona formiga Então era você Que ficava cantando Totalmente desafinada Aqui no pé do formigueiro Enquanto nós trabalhávamos? Eu não sou desafinada Eu sou cantora E era eu sim Que estava cantando Pois é Você cantou tanto Que o bom tempo passou E você não juntou comida E não arrumou uma casa Pois se não trabalhou Não vai comer Ah dona formiga Olha só Ela cantou Pra animar a gente Eu acho que ela pode entrar Ela foi divertida Não quero saber Se não trabalhou Não vai comer Então vai comer Não vai Então a cigarra Resolveu implorar Por uns míseros restos De comida Pagaria com juros altos Aquela comida Logo que o tempo Ele permitiu Eu queria Isso é apresentar Ele teria que me pagar Mas a formiga Era má Cruel Impiedosa E também era invejosa Já que não sabia Tratar Tinha inveja Da cigarra Por vê-la querida De todos os animais Mas de repente A formiguinha Trabalhadora Decidiu Ajudar Bom Ô dona formiga Eu queria conversar Com você O que é Olha só Eu trabalhei muito Pra juntar Metade De todas Essas folhas E eu acho Que eu posso Dividir Com quem eu quiser Mas quem comanda Esse formigueiro Sou eu Cantou Pode deixar ele entrar Mas tem uma condição Qual condição Dona formiga Não quero Ela mexendo Nas minhas coisas Ai olha Conta isso Não tem problema nenhum Eu vou dividir As minhas coisas Com ela E vai dar tudo certo Vou até levar Uma folhinha pra ela Aqui dona cigarra Pra você Ai obrigado Mas a formiga Olha Você é muito bem vinda Pra entrar com a gente Tá bom Eu só tenho Um pedido pra fazer Qual? Você poderia Tirar uma foto comigo É que eu sou muito seu fã Você me ligou Claro Claro Vamos lá Meu Folha põe O que é isso Formiga É a folha põe Eu comprei lá no formigueiro Tirar a foto Tem que batucar Que chique Quando eu tiver dinheiro Eu vou comprar uma também Formiga Ai obrigado formiga Eu tava com muito frio Formiga Aqui você vai ter comida E abrigo Durante todo o inverno Ai obrigado Mas tem uma condiçãozinha Que eu vou te falar Qual? É que eu preciso Que você cante Pra nosso formigueiro Pra animar a gente Durante o inverno Isso é coisa fácil Pra mim Dá um pouquinho De sopa Pra ela Pra aquecer a voz Aí então Só um pouquinho E com isso Todos passaram o inverno Cantando Dançando E se divertindo Moral da história Cada pessoa Tem a sua função No mundo Às vezes A gente não entende As outras pessoas Mas mesmo assim Precisamos ajudar A quem tem necessidade Ela bebeu a sopa toda Eu tava com muita fome Gulosa Isso sim Gulosa Olhuda Mas agora tem música Agora eu vou cantar pra vocês Vocês me ajudam gente? Sim A voz tá ruim? Daqui a pouco melhor Vamos cantar que melhora Vamos lá Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo o que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo o que eu desejo Tchau